Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bom, para iniciar esse vídeo, eu preciso te falar que agora mais do que nunca precisamos movimentar nossa economia, promovendo mais negócios, gerando empregos e, consequentemente, aumentando o consumo. Essa é a melhor forma de sair de uma crise. Muitas das vezes, um negócio que começa pequeno se expande e se torna grande. Coragem para começar, visão de futuro e competência são os ingredientes básicos para quem quer empreender e fazer do negócio um grande sucesso. Mas o que fazer? Em qual ideia investir? Essa é a dúvida da maioria das pessoas que chegam até aqui. É por isso que nosso canal existe, para te ajudar a escolher a melhor ideia e te inspirar a começar. Então, nesse vídeo, eu resolvi te apresentar algumas ideias de pequenas indústrias. Você sabia que existem algumas pequenas indústrias que são muito lucrativas e praticamente não tem grande concorrência no mercado? E por incrível que pareça, algumas dessas fábricas podem ser montadas com baixo investimento. O que é melhor ainda para quem está começando com pouco dinheiro nesse momento. Primeiro, indústria de cabos de vassoura. Essa é uma ideia de indústria lucrativa para iniciar sem muita concorrência no mercado. Além disso, esse é um setor totalmente diferente e pouco comentado. Na mesma indústria, você poderá produzir cabos de vassoura, cabos para rodos, cabos para pás e vários outros tipos. Eles são produzidos, geralmente, utilizando a madeira de pinheiro. Inclusive, tem a opção de produzir cabos na madeira crua ou cabos encapados. No entanto, esse é um negócio que exige um investimento maior, porque você vai precisar adquirir máquinas como um torno tubular para dar formato aos cabos, uma rosqueadeira pneumática, uma máquina de plastificar cabos de vassoura e outros itens. Segundo, pequena fábrica de chapéus de palha. Esse é um outro tipo de indústria pequena sem grandes concorrentes no mercado. Portanto, pode ser uma boa oportunidade de negócio para iniciar, já que os chapéus de palhas estão super em alta. Principalmente, se você conseguir produzir uma boa diversidade de produtos, como chapéus para o campo, chapéus para a praia e também os produtos decorativos. Esse tipo de chapéu é feito com a palha de carnaúba, que é mais popular nas regiões do Nordeste. Se você criar uma marca de chapéus e fizer uma boa divulgação, poderá tornar seu pequeno negócio muito lucrativo. Terceira ideia, indústria de temperos secos. Essa é mais uma opção de pequena fábrica que quase ninguém comenta no mercado, mas que pode te dar bons lucros. Afinal, os temperos estão presentes em todos os lares e vendem sempre. O legal desse tipo de indústria é que você consegue montar tudo em um espaço pequeno. Cerca de 30 metros quadrados já dá para iniciar uma mini fábrica nesse ramo. Você precisará, principalmente, ter contato com fornecedores desses temperos direto do produtor. Afinal, você vai precisar de especiarias como coentro, cominho, pimentas, orégano e muito mais. Depois que receber esse material, você deverá fazer a seleção, moagem dos temperos, pesagem correta e depois deverá embalar. Você pode criar sua própria marca de temperos secos e fornecer para supermercados e revendedores em geral. Se você está gostando do tema desse vídeo, já deixe seu joinha aqui pra gente. Ele é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo seja relevante para outras pessoas. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação em primeira mão de ideias, dicas e informações sobre empreendedorismo semanalmente. A quarta ideia é fábrica de hostias. Essa é uma das pequenas indústrias mais interessantes que tem. Isso porque poucas pessoas já analisaram esse negócio. Então a concorrência é baixíssima. Para iniciar uma fábrica do tipo, é preciso investir em máquinas apropriadas para a produção das hostias. Cada máquina varia de 6 mil a 10 mil reais, porque depende da quantidade de hostias que são produzidas. Além disso, você deve comprar uma estufa para hostias, os cortadores apropriados, recipientes para colocar uns ingredientes e embalagens. Portanto, é um negócio com estrutura simples e que pode ser muito lucrativo se você conseguir fechar parceria de venda para várias igrejas. A quinta ideia é indústria de esponjas. Talvez você nunca pensou nisso, mas existem pequenas fábricas especializadas na produção de esponjas para cozinha e para banho que estão faturando alto. E tudo isso sem grande concorrência. Porque é um setor pouco comentado. Então, essa pode ser mais uma boa oportunidade de indústria para iniciar com baixo investimento. Inclusive, existem máquinas apropriadas para a produção das esponjas que você consegue comprar e já iniciar o negócio. Estude essa possibilidade, porque talvez essa pode ser uma excelente opção para você começar a empreender. 6. Fábrica de linguiça artesanal Apesar de existir muitas marcas de linguiças e produtos embutidos no mercado, esses produtos feitos de forma artesanal têm uma baixa concorrência. Então, o primeiro passo é aprender como fazê-los e depois montar a estrutura básica para a produção. Você vai precisar de equipamentos como moedores de carne, misturador, balança, facas e diversos outros utensílios. Sua produção pode ser vendida para supermercados, açougues ou direto para os consumidores. Caso você queira aprender tudo sobre linguiça artesanal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para um curso de linguiça caseira incrível. Nele, você aprenderá tudo do zero, o passo a passo, como produzir e vender esse produto. Agora me conte aqui embaixo quais dessas 6 ideias de pequenas indústrias você mais gostou e pretende iniciar. Eu vou adorar saber. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!